E salve, salve galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paulo Neto Game PNG falando. Galera, hoje eu vou ensinar vocês como baixar e instalar o jogo Protobus Simulator Urbano. O rodoviário é a mesma coisa, se baixa você seguir o mesmo passo, tá bom? Vamos lá, antes de mais nada, deixa aquele like marotão, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos, deixa um comentário aqui se deu certo com vocês. Galera, vai tá aí no link fixado na descrição e na primeiro comentário aí o link desse site aqui, tá? Que é o protobus.com.br, tá? Vocês vão baixar o jogo através desse site aqui, ó. Vocês vão descer um pouquinho aqui, vão clicar aqui, vão digitar o e-mail de vocês, qualquer e-mail que vocês tenham aí. Se vocês quiserem saber por que eles querem saber, eles querem o e-mail de vocês, aqui embaixo tá explicando tudo aqui, ó. Tá vendo? Queremos organizar uma lista de usuários e tal e tal e tal, tá? Fez isso, colocou seu e-mail aqui, clique em download, ele vem pra essa próxima aba aqui. Vocês vão descer um pouquinho e como eu vou instalar o rodoviário, ou o urbano, perdão, a gente vai clicar nesse link aqui, ó, onde tem protobus urbano, tá? Clica aqui na frente aqui, ó. Ele vai abrir mais uma aba aqui pra vocês e vocês vão baixar a 307 aqui, ó. Muitas mudanças, versão experimental integrada ao Protobus Simulator Core, tá? Essa versão aqui, essa 308 aqui, ela é uma substituição do 309 que está em fase experimental e o instalador de modos mais fácil no celular. Isso aqui é mais pra quem usa celular. Mas como a gente tá no computador, vamos na 307 aqui, ó. Clica em cima dele, tá? Ele vai abrir mais uma aba aqui. Aqui vai ter duas opções pra PC, né? Windows 64. Duas opções aqui, Mediafire pra você baixar e Google Drive. No meu caso, eu já baixei pelo Google Drive, mas eu vou ensinar só como vocês vão baixar. Vocês vão clicar aqui no Google Drive, ele vai abrir uma nova aba e vocês vão clicar aqui em Download aqui no meio, ó. Download, certo? Feito isso, aí ele vai perguntar aqui, ó. Ele vai dizer que o Google Drive não fez a verificação do vídeo porque o arquivo é muito grande. Mas vocês podem fazer aqui, ó. Fazer o download é mesmo assim, ó. Ele vai começar o download aqui e é só você esperar baixar. Eu não vou baixar porque eu já baixei, tá? Eu vou cancelar aqui, mas vocês esperam baixar. E vamos pro próximo passo agora que eu vou fazer com vocês aqui. Eu vou fechar tudo aqui, tá? E o meu jogo vai estar baixado aqui em Downloads, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Downloads, Protobus 307, que foi a versão que a gente baixou. Mas, PNG, como é que a gente instala? É muito simples. Vocês vão precisar apenas do WinRAR, o programa WinRAR. Vocês vão clicar com o botão direito aqui, ó. Vem aqui em WinRAR e coloca Extrair para Protobus 7. Que aí ele vai fazer uma pastinha aqui. Feito isso, vocês vão pegar essa pasta e colocar no melhor lugar pra vocês aí. Seja no seu HD secundário, se você tiver apenas um HD, você coloca na área de trabalho aí que vai dar certo também. Tá? No meu caso, o meu jogo tá no HD de eGames aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Protobus 307. Eu vou entrar nele aqui. Eu vou entrar nessa outra pastinha PBSU 307. Pronto. Aqui está o jogo. Não precisa fazer mais nada. Você já pode rodar esse instalador aqui, ó. Protobus Simulator. Se você quiser levar esse aplicativo lá pra área de trabalho. Deixa eu ver se o meu tá aqui ainda. Deixa eu tirar aqui. Só pra fazer uma amostra pra vocês. Vocês vão fazer o seguinte. Entrou aqui, ó. Clica com o botão direito. O de vocês vão aparecer assim, ó. Se o de vocês aparecerem dessa forma aqui, porque é o meu Windows 11. Vocês vão aqui em mostrar mais opções. Clicou aqui. Vai em Enviar para e Área de Trabalho. Criar atalho. Pronto. Ele já vai criar um atalho aqui, ó. Feito isso, se vocês quiserem renomear, pra deixar apenas o nome do jogo, F2. Deleta aqui o nome e atalho e dá um Enter. Pronto. Feito isso, o jogo de vocês já está instalado. Só clicar duas vezes aqui, ó. E o jogo já vai abrir. Pra vocês já jogarem. Ó, versão experimental, tá? São versões que eles vão testando. E o que for ficando de boa, eles já vão lançando, tá? Por isso que a 307 é a mais estável que eu tô jogando também. Pronto. Feito isso, ó. O jogo já está aberto. Só basta iniciar aqui. Escolher o ônibus, escolher o mapa, escolher a linha e tacar ali marcha. Próximo vídeo do Protobuzz, eu vou ensinar vocês como configurar o volante de vocês. Eu tenho um volante G27 modificado, mas eu vou ensinar vocês como configurar. Vale para os G27, G29, G920, G923 e por aí vai. A mesma configuração vai mudar só a questão dos volantes aí, como vai aparecer no jogo. Tá, rapaziada? Deixa eu sair aqui. E é isso. Se gostou, deixa aquele like marotão pra nós. Se chegou até aqui no vídeo, digita PROTON aí pra mim saber que você ficou até o final do vídeo e não pulou nenhuma parte. Presta atenção porque se tiver comentário aí que eu expliquei aqui, vou mandar você assistir o vídeo de novo. Comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Tó, só bora. Tamo junto. É nóis. Falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.